Você está vendo várias imagens de admiradores, defensores do Lula mostrando faixa de Lula livre, camiseta de Lula livre, gritando Lula livre, só que não existe Lula livre. A não ser que o Supremo anule o processo que condenou o ex-presidente em primeira, segunda e em terceira instância, o que existe por enquanto é Lula solto. Solto, inelegível por muitos e muitos anos e com outros seis processos para resolver.